Os 10 maiores erros de filmagem de Hollywood. Esse é o tema do episódio de hoje. Erros de filmagem, erros de gravação acontecem o tempo inteiro. Aqui, enquanto eu estou falando com vocês, já aconteceram vários. É que eu edito e não aparece. Mas numa grande produção como Hollywood, isso tende a ser menos comum. Afinal de contas, na hora da filmagem, você tem centenas de pessoas ao redor, em grandes produções, prestando atenção em todos os detalhes. Mas nem por isso as grandes produções, aquelas que ganharam muitos prêmios ou que foram vistas por milhões de pessoas, passaram ilesas. Então vamos ver os 10 erros inesquecíveis do cinema. O primeiro erro que eu vou contar para vocês é no filme Gladiador. No filme, aparece um cilindro de gás na carruagem tombada durante a cena de batalha de Cartago no Coliseu. Há ainda no Gladiador cenas, na versão que foi para o cinema, em que uma parte da equipe aparece, além de vários erros de continuidade. O que é continuidade? Um objeto aparece aqui e na cena seguinte ele está em outro lugar, sendo que ninguém o moveu. Além dos famosos erros de continuidade muito comuns no cinema e na novela, que são, por exemplo, o cigarro que em cada cena está de um jeito, o copo de água que está em um volume diferente a cada momento, etc. O segundo é o velocidade máxima. No filme, tem uma cena em que o ônibus faz um salto impossível num viaduto que está incompleto, ou quebrado, ou destruído. Ou seja, ele salta aquele buraco. O problema é que a produção se esqueceu de tirar a sombra do viaduto, que você consegue ver claramente uma sombra contínua embaixo. Um problema. O terceiro é o Bambi. Na versão existente em VHS, um guaxinim desaparece e reaparece misteriosamente no canto esquerdo da tela. Na versão em DVD, esse erro foi corrigido. Isso é muito comum, é compreensível de acontecer nas animações mais antigas. E você acha que os grandes mestres também não erram? Aqui agora a gente vai falar de um erro do Alfred Hitchcock, no filme Intrigue Internacional. Numa cena, os personagens estão discutindo enquanto a mulher está com o revólver na mão. Repare que o garoto que está atrás, ele está de costas e ele tampa o ouvido antes do tiro ser disparado. Ué, ele previu o futuro? Outro mestre, o Quentin Tarantino. Um dos erros famosos é no filme Pulp Fiction, a famosa cena em que os personagens do John Travolta e do Samuel Jackson estão no apartamento onde eles vão executar o garoto e aparecem marcas de tiro atrás deles antes dos tiros terem sido disparados. No Coração Valente tem uma cena em que o William Wallace, que é vivido pelo Mel Gibson, se curva para beijar um morto. E, neste momento, passa lá atrás um carro. Horas, aí é um problema, porque o filme se passa no século 13 e os carros estavam muito longe de ser inventados. O filme Titanic, do James Cameron, tem vários erros, mas um dos mais conhecidos é aparecer as cordas que estavam puxando os atores na cena em que o navio está inclinado e os passageiros estão caindo. Evidentemente que não é aquilo que não foi filmado daquela forma. As cordas puxavam os atores e os figurantes. Esqueceram de tirar elas na hora da edição. Outro mestre, Francis Ford Coppola, no filme O Poderoso Chefão, a briga entre o Sony e o seu cunhado ficou um tanto quanto falsa. Se você não perceber com a velocidade normal do frame, coloque em câmera lenta que você vai notar que nenhum soco do Sony atinge o cunhado. Passa muito longe do rosto dele. E aí, a gente tem também o Indiana Jones, os caçadores da arca perdida. Numa das cenas, o personagem do Harrison Ford está na Arábia, entre muçulmanos, árabes, todos vestidos a caráter dentro daquela cultura. E eis que lá no fundo, você vê um rapaz de jeans e camiseta azul passando tranquilamente. Era alguém da equipe que esqueceu de sair do campo antes de começarem as filmagens. E, para fechar, o Cavaleiro das Trevas tem um erro de gravação também. Quando o Coringa explode o hospital, note que existe um operador de câmera dentro daquele ônibus pegando uma das imagens, uma das cenas, um dos planos, para depois editar. O problema é que esqueceram de tirar o operador de câmera na hora da edição. Gostaram? Então, até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí